. 24, deixa eu ver aqui se está filmando Tá Joab Canta aí macho, mais uma faminha aí de morar Quer cantar lá? Vai estar o macho ali, vai fazer a soltura Dia 24 né Joab Dia 24 do Do, até 2022, morava na pegada, aí vai alô para o grupo aí dos taboqueiros sob pressão Aves de luxo É, vai alô aí para Fabiano, Valmi, é, Novin, Aldo O cara lá de Macau né Joab É Guamaré Guamaré o cara que comprou o Paciência, com o meu nome, Nilson É, vai alô para Joab aqui que está comigo aqui, Carlos Eduardo, Diego É O menino aqui, o Bruno Para Bruno aí, Bruno aqui de Zeca E para toda a galera aí É, Palmar, Gilmar, Anderson É, Renato Um amigo Francimário, saudador do Aldo Rodrigues E para toda a galera aí Moral na pegada viu Dia 24 do Do CED 2022 Está valendo aí Tá valendo aí Tá valendo aí Obrigado.